Estamos diretamente da redação da Rádio UFIS FM com os destaques do Jornal da UFIS de hoje. E a gente começa com um anúncio. É que a UFIS está com vestíbulo aberto para os cursos de música e de libras. Além disso, infectologista faz alerta sobre a vacinação contra o sarampo em Sergipe. E mais, mortalidade infantil volta a crescer no país após quase 30 anos. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, entre no nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.